Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanismo. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em Psicologia Clínica. Hoje é mais um Pergunte ao Napoli, o quadro aqui do nosso canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviam lá no Instagram. Ter aversão à presença da sogra, transferência ou karma? Olha só, a aversão à presença da sua sogra pode ser motivada por fatores objetivos. Pode ser que a sua sogra seja uma pessoa mesmo intragável, pode ser que ela pegue no seu pé, que ela te enche o saco, ela seja aquela pessoa difícil de conviver. E aí, nesse sentido, a sua aversão tem razões objetivas para acontecer e dessa forma você vai estar alinhada com a tradição da relação entre genros e sogras, entre noras e sogras. Mas, se a sua sogra te trata bem, te trata com respeito, te trata com gentileza ou ela não faz nada que objetivamente possa justificar essa aversão que você sente para ela, é muito provável que essa reação trata-se de uma reação transferencial. Pode ser que você esteja transferindo para a relação com ela o padrão de relação que você tinha de repente, sei lá, com a sua mãe, com o seu pai. Então, pode se tratar, de fato, de um processo transferencial. O que caracteriza o fenômeno da transferência é justamente o fato de que aparecem na relação com a pessoa em questão sentimentos, expectativas, desejos, etc., que não estão sendo motivados pela realidade objetiva. Quer dizer, aquela pessoa não está dando motivo para você ter tanta raiva dela e você está tendo. Então, é provável que você esteja deslocando, transferindo para a relação com aquela pessoa elementos que pertencem, na verdade, a uma relação anterior. O analista pode se apegar ao paciente? Não. Ele não deveria se apegar ao paciente. O apego ao paciente, a gente pode classificar como sendo uma reação contra-transferencial negativa, prejudicial ao tratamento. Na verdade, o que todo analista deveria desejar é que o seu paciente consiga adquirir recursos, condições necessárias para que ele venha a não precisar da análise. Se o analista se apega ao paciente, ainda que de maneira inconsciente e involuntária, ele pode acabar agindo de determinadas maneiras a sabotar o tratamento a fim de que aquele paciente permaneça com ele, a fim de que eles continuem juntos. E o nosso objetivo, repito, é ajudar o paciente a não precisar mais da análise e do analista. É claro que, com determinados pacientes, a gente pode desenvolver uma relação que seja mais amistosa e até mais agradável mesmo para o analista do que com outros. Mas a gente precisa tomar muito cuidado e, para isso, é importante que esse analista tenha passado ou esteja passando pela sua análise pessoal, que ele procure supervisão a fim de não sabotar o processo terapêutico. Como a psicanálise enxerga as doenças autoimunes? Doenças autoimunes são aquelas em que o corpo passa a se defender de si mesmo. Ele passa a enxergar determinados processos fisiológicos como se fossem patológicos, como se fossem infecciosos. Então ele passa a combater a si mesmo, ele passa a trabalhar contra si mesmo. Bom, do ponto de vista psicanalítico, pode haver elementos de ordem inconsciente, elementos de ordem psicológica envolvidos no desencadeamento e na manutenção de doenças autoimunes. Pode ser que um dos fatores que tenham contribuído para que essa pessoa desenvolvesse a doença autoimune sejam determinadas motivações inconscientes. Pode ser que essa pessoa tenha desenvolvido uma doença autoimune, como lúpus, por exemplo, artrite, vitiligo. Pode ser que a pessoa tenha desenvolvido essas doenças em resposta a um desejo inconsciente de autopunição, por conta de determinados elementos aí da sua história de vida. Pode ser que a identificação com determinadas figuras da história de vida do sujeito possa também estar envolvida no desencadeamento desse tipo de adoecimento. Pode ser que essa pessoa tenha passado por determinados traumas na sua vida, não tenha conseguido elaborar esses traumas, e aí todo o processo energético, digamos assim, envolvido nessas situações traumáticas pode estar sendo descarregado, por assim dizer, pela via do corpo, já que essa pessoa não conseguiu processar essas experiências do ponto de vista psíquico. Enfim, são várias possibilidades que podem estar em jogo, mas isso não significa, é importante esclarecer, que a psicanálise defenda que o único tratamento para pessoas que atravessam doenças autoimunes seja a psicoterapia, de forma nenhuma. Do ponto de vista psicanalítico, a pessoa que está passando por um quadro de adoecimento como esse, ela deve procurar ajuda médica a fim de fazer o tratamento físico, médico, clínico, propriamente dito, mas ela também deveria considerar a possibilidade de procurar um psicanalista. Uma coisa não exclui a outra. Ela pode fazer lá o tratamento com o médico, tomando medicamentos, fazendo os procedimentos médicos de natureza física lá, e, concomitantemente, passar por um processo analítico. Juntando as duas coisas, as chances dessa pessoa conseguir obter uma significativa melhora no quadro, em alguns casos até a cura propriamente dita, é muito grande. Porque aí ela vai estar trabalhando a dimensão física da doença, e vai estar trabalhando também os possíveis elementos inconscientes psicológicos que podem estar em jogo nessa enfermidade. Sensibilidade em sentir prazer parcialmente comprometida. Terapia sexual não ajudou. Se a terapia sexual não ajudou, e a terapia sexual é uma terapia diretiva, é uma terapia baseada em orientações, faça isso, faça aquilo, se a terapia sexual não ajudou, então é o sinal de que essa sensibilidade em sentir prazer que foi comprometida, ela provavelmente deriva de determinados elementos inconscientes. Pode ser que você tenha determinadas inibições, determinadas repressões no campo da sexualidade, que são de natureza inconsciente, e que, portanto, por meio de orientações conscientes, explícitas de um terapeuta sexual, elas não vão ser trabalhadas. Você precisa passar por uma análise, ou seja, por um processo em que o inconsciente será chamado à luz, em que o inconsciente será trabalhado. Então, o melhor caminho pra você nesse caso, já que a terapia sexual não foi suficiente, é passar por uma análise mesmo, e investigar que barreiras inconscientes provavelmente existem em você, que estão impedindo você de ter acesso à experiência plena do prazer. Qual seria a melhor conduta frente a um ato falho? Bom, você não falou aqui na pergunta se o ato falho, esses atos falhos seguidos, são seus ou se são de uma outra pessoa. Mas eu acho que a conduta mais adequada nesses casos, independentemente da fonte dos atos falhos, é a reflexão. Se foi o seu caso, por exemplo, você tem cometido diversos atos falhos seguidos e repetitivos, sei lá, você tem esquecido determinadas coisas em relação a uma pessoa específica. Sei lá, você tem esquecido de mandar certos e-mails pro seu chefe, você tem esquecido de determinados compromissos com certas pessoas específicas, ou determinados compromissos de trabalho, você tem se esquecido com frequência. Ora, é importante você fazer um processo de reflexão sobre como é que está a sua relação com essas pessoas ou com esse trabalho. Porque o ato falho é uma formação do inconsciente. Ou seja, é a sua dimensão inconsciente dizendo de maneira disfarçada, de maneira implícita, de maneira indireta, alguma coisa pra você. É a sua verdade sendo apresentada a você de uma forma simbólica, de uma forma disfarçada, de uma forma não explícita. Então, você precisa se questionar. Tem uma verdade sua sendo apresentada constantemente a você. E se ela está sendo apresentada constantemente, é um sinal de que você ainda não parou pra escutá-la. Então, é o momento de pensar, de refletir como é que está a minha relação com o trabalho, como é que está a minha relação com essas pessoas, com as quais eu tenho cometido tantos atos falhos. E se os atos falhos vêm de uma outra pessoa? Sei lá, é o seu marido que pela quinta vez chamou você pelo nome da mãe dele, pelo nome de uma outra mulher? Se é isso que está acontecendo, por exemplo, é importante conversar com o cara. Olha, o que está acontecendo? Acho que você tem que mexer com esse negócio aí. Acho que você tem que dar uma olhada nisso daí. Porque essas trocas de nomes tão frequentes, elas querem dizer alguma coisa. As pessoas que não se apropriaram da descoberta psicanalítica, do que está em jogo nos atos falhos, elas acham que se trata simplesmente de um engano aleatório, que não tem significado algum. Isso é mentira. Se um marido troca o nome da sua esposa constantemente pelo nome de outra mulher, tem uma capivara aí. Tem uma capivara presente aí. Se o cara troca o nome da esposa dele o tempo todo pelo nome da mãe, é o sinal de que a mãe e a esposa no mundo psíquico dele são objetos intercambiáveis, ocupam o mesmo lugar. Ora pode ser uma, ora pode ser outra. E isso significa, evidentemente, alguma coisa. Significa que esse cara está colocando essa mulher no lugar de mãe. Claro, isso não necessariamente vai levar a uma separação, a uma briga, mas é alguma coisa que a pessoa que comete o ato falho precisa colocar em reflexão, precisa pensar a respeito. Não dá pra ser visitado pela sua própria verdade com tanta frequência e deixar isso passar batido. O que destrói, entre aspas, a compulsão, a repetição? É o processo que a psicanálise chama de elaboração. Por que nós repetimos os mesmos erros? Porque a gente, mesmo sabendo do desfecho de uma determinada situação e sabendo que esse desfecho é ruim, a gente vai lá e faz tudo de novo. Por que a gente não consegue evitar a repetição? Porque a gente ainda não compreendeu suficientemente bem o que está em jogo naquele processo. A gente ainda não elaborou. Eu vou fazer uma comparação aqui pra você entender melhor o que eu tô querendo dizer. Suponhamos que você vai fazer uma conta de matemática, vai resolver um cálculo matemático. E aí você erra, certo? Você errou o cálculo. Se você não entender os motivos que fizeram você errar, que fizeram você não conseguir achar a resposta correta, o que vai acontecer com você? Você pode tentar fazer de novo, só que você vai errar de novo. Por quê? Você vai tentar fazer com o mesmo método, seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio que você utilizou da primeira vez. Como você não entendeu onde é que está o erro, você vai repetir. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Por isso, por exemplo, algumas pessoas vivem repetindo relacionamentos fracassados. A pessoa tem um namoro, o namoro termina de maneira trágica, a pessoa escolheu uma pessoa que a traiu diversas vezes, que a tratou mal, que foi abusivo, etc. E aí ela vai lá, termina esse relacionamento, começa outro, e acontece exatamente a mesma coisa, ou algo muito parecido. O que está em jogo aí? Essa pessoa está nos relacionamentos, tentando resolver um problema da história de vida dela, um problema provavelmente infantil, está tentando resolver esse problema com os relacionamentos, só que está tentando fazer isso utilizando sempre a mesma lógica errada, o mesmo raciocínio errado, o mesmo processo que não deu certo da primeira vez. Então, o resultado vai ser sempre uma experiência de desprazer, de sofrimento, de dor, etc. O que precisa acontecer isso para essa pessoa parar de repetir? Ela precisa entender o que está em jogo. Ela precisa compreender. E não se trata de um processo meramente intelectual. É um processo cognitivo, mas é também um processo fundamentalmente afetivo. Essa pessoa precisa aceitar determinadas verdades na vida dela. Ela precisa integrar determinados elementos que ela dissociou da sua experiência psíquica. E dissociou porque esses elementos entravam em choque com a imagem idealizada que ela tem dela mesma, porque esses elementos, na época em que foram vivenciados, eram muito aflitivos, eram elementos traumáticos, por isso ela dissociou. Então, enquanto ela não integrar, enquanto ela não elaborar esses elementos, enquanto ela não digerir essas coisas que aconteceram com ela lá atrás, ela vai continuar repetindo. Essa digestão desses elementos do passado que, na minha analogia aqui, eu estou chamando de aprender onde é que está o erro. aprender a identificar onde foi que você errou a conta e que levou você ao resultado incorreto. Se o sujeito consegue fazer isso, e isso é possível numa análise, num processo terapêutico psicanalítico, se o sujeito consegue integrar esses elementos, elaborar cognitivamente, afetivamente, o que aconteceu lá no passado, ele não precisa mais repetir, porque ele não vai continuar tentando resolver os problemas do passado com a mesma lógica equivocada que ele tem tentado resolver até aquele momento. Como saber se o processo terapêutico com o paciente está funcionando? Do ponto de vista psicanalítico, nós não consideramos a simples eliminação de sintomas, a simples melhora terapêutica do paciente como um indício de que o processo está funcionando. Porque, como eu já disse em outros momentos, em outras aulas, em outros vídeos, gente, não é difícil você levar uma pessoa a melhorar. Com o uso da sugestão, ou seja, com o uso de um processo em que você se coloca para o paciente como uma autoridade, dizendo para ele o que ele tem que fazer, como ele deve sentir, o que ele tem que pensar, com o uso da sugestão, é muito fácil você levar uma pessoa a sair de uma determinada situação de dor, a mudar certos comportamentos, enfim, a melhorar. Do ponto de vista psicanalítico, isso é paliativo, isso não funciona, não gera resultados definitivos. Isso só gera dependência, só faz o paciente ficar submisso à figura do terapeuta, se tornar uma espécie de aluno do terapeuta. Por isso que, na psicanálise, nós não consideramos a simples melhora como um indício de que o processo está funcionando. É claro que nós queremos, como psicanalistas, que os nossos pacientes melhorem. Mas, para a gente, isso não é o suficiente. O que, de fato, mostra, evidencia que a terapia psicanalítica está funcionando, é o processo de elaboração do paciente. Ou seja, são os insights. É o paciente conseguir se aperceber, reconhecer certas coisas que antes ele não reconhecia. É o paciente conseguir encaixar determinadas peças do seu mundo psíquico. Ah, agora eu entendo por que eu faço isso. Ah, agora eu entendo por que isso está acontecendo. Ah, eu acho que essa situação de sofrimento que eu tenho está relacionada àquele negócio que eu vivenciei lá na infância, está relacionada ao meu pai, à minha mãe. É esse processo de elaboração, de conexão de partes, de junção de peças, que a gente chama, tecnicamente, de insight, que caracteriza, que evidencia que o processo está, de fato, andando, avançando. Se o paciente não faz insights, se ele não consegue fazer essas conexões de peças, seja a partir do seu processo de associação livre, seja com a ajuda das interpretações do psicanalista, então é sinal de que esse processo terapêutico pode estar um pouco emperrado. É possível a realização da maternidade vir através de ser mãe de pet? Pessoal, depende. Depende da pessoa. Quando a gente usa esse termo mãe de pet, ou pai de pet, a gente está fazendo uso, evidentemente, de uma figura de linguagem. Porque, concretamente, tecnicamente, objetivamente, a pessoa que tem um animal de estimação, por mais amor que ela tenha por esse animal, ela é a tutora desse bichinho de estimação. Agora, pode acontecer de muitas mulheres, e homens também, que não puderam ter filhos, ou que perderam os seus filhos precocemente, ou que não querem ter filhos, propriamente ditos, possam satisfazer uma inclinação para a maternidade, ou para a paternidade, um desejo de ocupar essa posição de pai e de mãe, com bichinhos de estimação. Porque, afinal de contas, gente, um animal de estimação, ele demanda cuidados, e demanda certas práticas, certas atitudes, que, em grande medida, são encontrados também na relação entre pais e filhos humanos. Então, você precisa da comida, você precisa cuidar da saúde, você precisa dar carinho, você tem uma relação de cuidado mesmo, de afeto com aquele animal, e isso também está presente na relação, evidentemente, entre os pais e os filhos. Então, para algumas pessoas, sim, ter um animalzinho de estimação pode ser uma experiência que satisfaça a dimensão dessa pessoa inclinada à maternidade ou à paternidade. Mas depende. Algumas outras pessoas, por exemplo, podem até se sentir frustradas, queriam ter filhos, não puderam, não conseguiram adotar, etc. tentam ter uma relação de pais e mães com seus bichinhos de estimação e acabam não conseguindo, acabam se sentindo frustradas, porque queriam todos os elementos que fazem parte da relação entre pais e filhos e que não podem ser vivenciados na relação com os bichinhos de estimação, pelo fato de que eles não são humanos. Por exemplo, a experiência de ver aquela criança começando a adotar comportamentos que são parecidos com os seus. Tem coisas na relação entre pais e filhos que não podem ser vivenciadas na relação com os animais. Então, por conta disso, algumas pessoas podem não conseguir satisfazer completamente o seu desejo de serem mães e pais apenas com os bichinhos de estimação. Como lidar quando o paciente é muito raso no raciocínio, tem limitações cognitivas? Nesse caso, você como terapeuta, você como analista, vai ter que fazer o papel que alguns psicanalistas denominaram de papel de ego auxiliar. É exatamente o mesmo papel que as mães fazem com os seus filhos no início da vida. Para pra pensar, a criança, o bebê, no início da vida, ele não tem uma capacidade de processamento psíquico grande. Ele atravessa uma série de experiências ali e ele não tem ainda um aparelho psíquico rico o suficiente para permitir que ele processe e elabore todas aquelas experiências. Então, por isso, é necessário o papel da mãe. A mãe vai ajudar o bebê com o seu psiquismo já amadurecido, já fortalecido, já rico. A mãe vai ajudar o bebê a processar todas aquelas experiências. Então, no seu caso como analista, se você está diante de um paciente que tem essa precariedade no campo da elaboração, no campo do processamento psíquico das experiências, você como analista vai fornecer o seu aparelho psíquico como ferramenta, como instrumento para ajudar aquela pessoa a processar. Na prática, o que significa isso? Significa que, se aquela pessoa não dá conta, por exemplo, de fazer determinadas conexões que estão evidentes ali no processo terapêutico, se ela não dá conta de fazer não por conta de uma resistência, mas pela falta de um aparelho psíquico suficientemente robusto para fazer essas conexões, você como analista pode utilizar isso. Quando Freud fala lá das construções em análise, no final da obra dele, ele trata dessa temática, das construções, quer dizer, o analista pegando determinados elementos da história de vida do sujeito e fazendo uma espécie de construção narrativa sobre o que teria acontecido com ele lá na infância, se trata justamente disso. Quer dizer, o sujeito mesmo ele não dá conta de fazer, de construir essa narrativa, mas você como analista, a partir do seu aparelho psíquico mais enriquecido, podemos dizer assim, você vai lá e faz essa construção e apresenta para ele. Se a sua construção estiver de fato conectada com o que acontece na vida dele, ele vai receber e essa construção vai ajudar a enriquecer o aparelho psíquico dele. Então o que pode acontecer numa análise é que a pessoa chega com um psiquismo mais rudimentar, digamos assim, um psiquismo mais precário e o processo analítico vai tornando esse psiquismo mais enriquecido, mais robusto, graças ao seu papel como analista. Então em vez de você esperar que ele faça as conexões, se você detecta, se você avalia, se você diagnostica que ele tem um psiquismo precário, você pode se apresentar como aquela que vai fornecer aquilo que ele não dá conta de fazer ainda. Para finalizar, uma rapidinha, sou paciente e não tenho hábito de levar sonhos à terapia. Eu sonho, só não levo. Estou errado? Está. Está errado porque os sonhos são formações do inconsciente preciosíssimas. O sonho é como se fosse uma radiografia do que está acontecendo no seu mundo interno. Então você está perdendo uma excelente oportunidade de ter um material precioso, simbólico para analisar lá nas suas sessões de análise ao não levar os seus sonhos. Então não faça isso. Já que você sonha, já que você se lembra dos seus sonhos, leve os sonhos para análise. Eu tenho certeza que o seu processo terapêutico vai ser extremamente enriquecido, vai avançar muito mais com a oportunidade de analisar os seus sonhos. Por falar em sonhos, recentemente eu publiquei lá na Confraria Analítica uma aula especial em que eu explico como o analista deve lidar com o relato de sonhos na análise. O que o analista deve fazer? Como é que o analista deve abordar o relato de sonhos feito pelo paciente em análise? Ah, você não conhece a Confraria Analítica? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Lá na Confraria Analítica você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis sobre teoria psicanalítica e a duas aulas novas toda semana. É isso mesmo. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e uma aula gravada mais curta toda sexta-feira. Essas aulas ao vivo também ficam gravadas. Então, se você não tem possibilidade de assistir ao vivo na segunda 8 horas da noite você pode assistir a qualquer momento. E pra fazer parte da Confraria Analítica você não vai ter que desembolsar milhares de reais como a gente vê em outras plataformas por aí, não. Nada disso. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. Todo mês R$ 49,99. E se você quiser você já pode fazer uma assinatura válida por um ano no valor de R$ 497. O link pra você se tornar meu aluno e fazer parte desse grupo que já tem mais de duas mil pessoas ativas lá na Confraria o link pra fazer parte tá aqui na descrição é o primeiro link. Bom, e antes de terminar esse vídeo deixa eu falar rapidinho pra você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz? É um e-book curtinho em que eu explico de maneira rápida simples, didática o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Beleza? Os dois links pra comprar esses e-books estão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like não deixe de fazer um comentário aqui e não deixe também de se inscrever pra você não perder os próximos vídeos. Claro que você vai compartilhar esse vídeo, né? Tem um monte de coisas que a gente falou aqui tem várias perguntas que certamente serão do interesse de pessoas que você conhece. Então mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Combinado? Todos os seus grupos de WhatsApp mande esse vídeo e a gente se encontra então num próximo vídeo. Um grande abraço pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.